A resiliência, ela parte do princípio de que eu vou suportar aquela situação e eu vou voltar ao meu estado normal logo depois. Se eu passo por uma situação de estresse, isso até pode ter alguma coerência. Se você pensa assim, ah ok, mas aí eu me estressei e eu tenho a capacidade de suportar aquele estresse e voltar a ser quem eu era antes. Eu prefiro o conceito de antifragilidade. Gente, eu vou defender, estou lendo o livro Antifragilidade do Nascente Taleb. Por que eu gosto tanto da antifragilidade? Porque diante de cenários que exijam de mim tolerância ao estresse e flexibilidade, eu preciso aprender com esse processo. Que bom que você gostou do post, Carol. Eu preciso aprender com o processo. Eu preciso passar por uma situação de estresse e aprender com ele. E aí minha pergunta pra você aqui é a seguinte. O quanto você... Oi Marcos, que bom. Gostou aí Marcos do que eu falei? Bota coraçãozinho. O que que você, a partir da situação que a gente está vivendo hoje... Então pensem aí nessa situação toda que a gente está vivendo esse ano. E uma pessoa, eu adorei, uma pessoa que fez um comentário no meu post de... O ano... O 2020 foi um ano... Não, está sendo. Eu só acredito que o ano acabou lá pro dia 5 de janeiro. Eu achei sensacional, gente. Muito bom. Então, 2020 está sendo um ano desafiador. Não é mesmo? E se está sendo um ano desafiador, eu preciso aprender alguma coisa com ele. Então, eu preciso ser tolerante ao estresse. Eu preciso ter flexibilidade. Eu preciso ter cada vez mais essa fluidez dentro do meu dia a dia. Porque é natural que as coisas agora vão ficar cada vez mais misturadas. E entre ficar cada vez mais misturado... A gente, então, precisa ganhar novos degraus dentro do nosso nível de consciência. Do que a gente acha importante. Aí eu vou trazer pra mim... Até a gente entrar na pandemia... Tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente fazia de forma presencial. Os eventos que a gente fazia eram a cada dois meses presencial. Os cursos presenciais. Eu atendi as empresas de forma presencial. E eu não pensava em ir pro digital por N motivos. Primeiro, porque as empresas eram muito resistentes. Segundo, que eu também vinha de uma cultura mental de empresas, de doutrina do presencial. E quando começou a pandemia e eu me vi trancada dentro de casa... Bom, o primeiro ponto era... Eu tenho um negócio e eu tenho que fazer esse negócio continuar independente do que está acontecendo. Então, eu precisava trabalhar esses itens dentro de mim. Mas como é que eu me transformava nesse mundo digital? Eu precisava ter o quê da flexibilidade para não perder a essência e trazer coisas que eu achava relevante. E a partir daí, então, depois que eu passei por um momento de estresse... E normalmente, em nenhum momento de estresse, você vai ficar zen, budista. E como a gente está indo para os nossos minutos finais... O que eu tenho para dizer para vocês é que os últimos cinco itens da lista... Eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai ter que ficar mais tempo. A menos que vocês estejam dispostos a continuar por mais de uma hora comigo. Sim, eu sou muito exigente também. Eu tenho essa linha também, Karina. Mas eu ainda sou, tá? Não deixei de ser, não. E hoje o curso tem todos os lados lá que são importantes... Com edição de vídeo e plataforma e tudo que tem que ter. Mas eu aprendi que eu precisava entrar... Eu precisava me adaptar a esse novo cenário. E uma das coisas que eu mais cheguei à conclusão... É que passando pelo momento de estresse... É importante entender que tem um dos itens da lista... Por isso que eu quero me aprofundar na lista inteira... Porque a lista inteira realmente está muito boa... Que fala sobre inteligência emocional. Ser inteligente emocional, gente... Não significa que eu não vou sentir as emoções. Então, não significa que eu vou passar pela pandemia... Como se nada estivesse acontecendo. Só uma grande ilusão. Agora, eu preciso ver como que eu aprendo com ela... E eu me torno uma pessoa melhor a partir dela. Para quem não viu o post, gente... Veja o post. O post está aqui logo no início do feed. Porque eu postei ontem à noite... Falando sobre antifragilidade. Então, o ponto principal é... Como é que eu trabalho essa resiliência... E eu consigo ser flexível. Então, ser antifrágil. O que eu aprendo? E eu quero que você pense aqui... Para a gente fechar essa uma hora... No nosso nono lugar... Ou seja, de 15 competências. Consegui falar nove, gente. Graças a Deus. Fiquei com medo de parar na lista no cinco. Porque a gente ia ficar três lives só falando sobre isso. Mas o ponto principal aqui é... O quanto você pode fazer uma lista... Então, tarefinha do dia de hoje. A gente adora botar tarefinhas para as pessoas. Tarefa para a sua sexta-feira. Estamos chegando aí em dezembro já. Faz uma lista... De coisas que você... Não era antes da pandemia... E que você aprendeu a ser depois da pandemia. Você vai se surpreender, gente. A gente, às vezes, não se dá conta... Do quanto a gente evoluiu... Mudou... Fez coisas diferentes ao longo da nossa vida. Se você faz essa lista... Você começa a perceber... Que você mudou muito mais do que você imaginou... Até então. Então, faça essa lista de coisas... Para você ver o quanto você é flexível... O quanto você foi tolerante... Ao estresse que a gente viveu... E está vivendo. Será que agora... Pensando numa segunda onda... Você está mais ou menos... Estressado com essa segunda onda. Será que você já aprendeu... A lidar com esse novo cenário ou não? E como que você... Aprendeu a ser mais robusto... A ganhar essa roupagem de antifragilidade.